Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já viram no título do vídeo, é mais um review dos pincéis da Sigma. Mais um novo lançamento, vocês devem estar aí se dizendo, já venha Camila com mais um review dos produtos da Sigma, né? Sim, eu vim, gente, porque eu não resisti. Não resisti, eu não podia deixar vocês só com um post no blog, né? Falando desse lançamento maravilhoso. Esse é o lançamento mais perfeito que a Sigma já fez até hoje, tá? O mais perfeito. E eu não podia deixar vocês só com um post no blog, né, gente? Eu tive que vir aqui fazer o vídeo. Muita gente me pediu pra fazer o vídeo e, claro, que eu vim fazer pra vocês, explicando os detalhes desse novo lançamento, desses dois novos kits de pincéis, que é uma nova linha, que se chama Estravaganza. Tá? E hoje eu vim mostrar pra vocês, bem de pertinho, os mínimos detalhes desses pincéis. A qualidade, vocês já estão cansados de saber, a qualidade dos pincéis da Sigma é simplesmente perfeita. Tá? E esse último mês agora, de novembro e dezembro, a Sigma tem lançado vários produtos diferentes, mas esses dois lançamentos que eu vou... esses dois kits que eu vou mostrar pra vocês hoje são os últimos lançamentos desse ano, tá? Então não vai ter mais lançamentos de pincel por um tempo, eu acho. Mas eles fecharam com chave de ouro, gente, porque os kits estão simplesmente maravilhosos. Como eu disse, foram, pra mim, na minha opinião, até hoje, são os kits... é o kit mais perfeito que a Sigma já lançou, tá? Então, chega de novo, babá e vamos lá começar. Eu vou mostrar pra vocês essas maravilhas aí que me deixaram apaixonada. Então, gente, o kit é da linha Extravaganza. Eles lançaram dois kits diferentes, vem nessas caixas assim, ó, as caixas estão vazias. Que é... um é o Face Kit, tá? Que é o kit de rosto, que é esse aqui, ó. E vem, gente, a embalagem é simplesmente perfeita. Olha, vem nesse... parece um livro. Vou mostrar pra vocês o nome aqui embaixo. Ó, Extravaganza Collection, tá? Vem assim, da Sigma. Escrito com... com dourado, ele é preto de couro, tá? E você abre um zíper. Olha que chiqueza, gente. E esse aqui é o kit de rosto pra, né, acompanhar com esse aqui que era de corpo. Então, vem com quatro pincéis nesse kit aqui, grandes, tá? Vem com um pincel de pó. E, gente, olha só o detalhe disso. Todos os pincéis são com esse cabinho aqui, banhado a ouro. Olha que luxo isso, gente. Banhado a ouro aqui, olha. Coisa mais maravilhosa. Tem esse aqui de pó. Esse aqui que é um kabuki, ótimo pra passar base em pó, tá? Que ele é mais denso. Que é esse menorzinho aqui, que é o F94. Tem esse outro aqui, que é de blush. Eles são bem grandes, tá? Esses pincéis, olha. Ai, gente, é um luxo. E vem com esse aqui também, que é o pincel... É... Eles falam... Aqui nos Estados Unidos falam fan brush, que é um pincel ventilador. Não sei se faz sentido aí no Brasil, mas... Esse que você tira, assim, o excesso de sombra, tá? Que é esse pincel lindo aqui. Então, esse kit de rosto vem com esses quatro pincéis, tá? Que são maravilhosos. Fiquei super animada de ter, porque eu já amava o meu de corpo. Aquele pincel de corpo. E com certeza eu vou estar usando bastante esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o kit que realmente me impressionou. Que é o meu favorito já de cara. Eu vou mostrar pra vocês que é o kit completo. Super, super completo. O kit mais completo que tem na Sigma hoje, tá? Que é da mesma linha, dessa linha Stravaganza. Mas é o kit de pincéis que vem com tudo. Praticamente todos os pincéis. E esse kit vem do mesmo jeito, numa caixinha assim, olha. E vai estar escrito embaixo, complete. Kit completo. Lá embaixo, ó. E essa caixa é enorme, olha. Bem maior do que o meu rosto, ó. Enorme. E vem assim, do mesmo jeito, como se fosse um livro. E esse livro tem páginas, gente. Tem páginas mesmo. Olha só, vamos conferir. Estão preparadas pra ver isso, gente? É um luxo. E todos os pincéis tem banhado a ouro, tá? E vamos lá conferir. Você abre. Tem uma página aqui, ó. Tem esse canto aqui. Tem o pincel de rosto. São 29 pincéis nesse kit. Aqui são todos de olho. Aqui você vira a página. Todos de olho também. E mais outros de rosto. Aqui. Olha que luxo isso, gente. É um kit super, mega, hiper completo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês cada um, tá? São 29 pincéis. Vem com todos os pincéis que você imaginar. Então, esse é um kit, eu sei, são muitos pincéis. Pra quem tá começando, quem não usa muito pincéis, não faz muita maquiagem, esse kit não vai compensar pra você que você não vai usar, tá? Eu vou ser sincera. Agora, esse kit aqui é perfeito pra quem trabalha com maquiagem, pra quem é fanática em maquiagem, que adora fazer looks elaborados, fazer olho de todo tipo. E quem quer um kit super completo, esse seria o kit da Cine. Ainda começando e quer só os pincéis básicos, você sabe que você não vai usar tanto pincel. Tem o kit Make Me Up, que é um ótimo kit, que vem com vários pincéis, tô vendo todos os pincéis básicos. Mas esse aqui já é um kit muito, muito completo, que vem com muitos pincéis. Então, eu vou mostrar um de cada vez, tá? Vou começar aqui do canto, vou deixar ele no meu colo aqui. E você tira, assim, gente. É perfeito pra viagem, pra levar, pra quem trabalha com maquiagem. Esse kit aqui é perfeito. Tá? E você tira, assim, ó, um de cada e fica super organizado, né? Então, vamos começar. Primeiro, com esse pincel aqui. Que é um dos meus pincéis favoritos da Sigma, que eu já mostrei pra vocês, que é o pincel que eu gosto pra fazer contorno. Tá? É o F25. Ele é um pincel versátil, porque ele dá pra fazer várias coisas com ele. Dá pra fazer contorno, porque ele é pontudinho, assim, ó, com esse formato de ovo aqui, ó. Ele dá pra fazer contorno no rosto. Dá pra passar pó no rosto inteiro. Dá pra passar blush também, só aqui na ponta. Porque ele tem esse formato, assim, que dá pra fazer várias coisas, tá? Então, ele serve pra muitas, muitas coisas, esse pincel. É um dos meus pincéis favoritos. Eu já tinha ele, mas agora eu tenho esse aqui todo glamouroso. Outro pincel que vem é um pincel de pó. Que ele pode ser um pincel de pó e de blush. Que é um pincel de pó menor, tá? Tá vendo que, ó, ele com certeza pode ser um pincel de blush. E pode ser um pincel de pó pra quem tem rosto menorzinho. Se você quiser que o pó fique mais concentrado, use o pincel menor. Então, serve pros dois. Pincel de pó ou de blush. Que é o F10, tá? Vem com o pincel normal de blush. Que é esse no corte da diagonal. Que eu adoro pra passar blush. Ou pra contorno também. Pra contornar essa parte aqui do rosto. E esse aqui é de cerdas branquinhas também, naturais. Que é maravilhoso. É o F40, tá? Esse aqui eles chamam de pincel pequeno pra contorno. Que é o F05. Que eu já tenho esse aqui também. Que ele... Você pode contornar aqui o queixo. Aqui abaixo do pescoço. Tá? Que é um pincelzinho menor de contorno. Vem com esse pincel. Large Fluff Brush. É o F50. Eu gosto desse pincel aqui. Pra iluminar a sobrancelha. Ele é bem grandinho. Mas ele é ótimo pra iluminar a sobrancelha. Que fica mais natural. Eu uso ele pra isso, tá? Que é maiorzinho assim. É um pincel de olho bem maior. Vem com o pincel de base normal. Que é o F60. É um pincel normal de base. Primeiro eu vou mostrar todos os de rosto. Depois eu vou pros de olho. Vem com três pincéis. Dual Fiber, tá? Que é um escândalo. Vem com esse normal. Que é o maior. E o pincel Dual Fiber dá pra você fazer várias coisas, tá? A gente dá pra passar pó. Dá pra passar blush. Dá pra passar base. Se você quer um efeito mais natural. Vem com esse aqui. O F50. Que é o maior. Ele é corte reto aqui. Vem com o F15. Que já tem o corte oval. Assim. Ele é ótimo pra passar corretivo. Isso se você quiser um efeito mais natural. Pra passar blush também. E vem com esse menorzinho aqui. Que é o F55. Que também dá pra fazer contorno. Aqui no rosto. E tudo. Esses pincéis aqui vão te dar um efeito mais natural. Mais airbrush no rosto, tá? Que é o Dual Fiber. Então vem três Dual Fibers. Vem com um pincelzinho. É o mesmo desse aqui. Só que é a versão menor. Esse aqui que eu adoro pra fazer contorno. E esse aqui é próprio pra fazer contorno mesmo. Ou pra iluminar. Tá? Esse aqui eu gosto pra contorno. E esse aqui eu vou usar agora pra iluminar. Que ele é pontudinho. Do mesmo jeito. E é perfeito. Pega bem, ó. No lugar certinho do rosto. Então vem com esse menor aqui também. Que é pra iluminar no caso. Que são as áreas menores do rosto. Aqui, aqui, aqui. E vem com mais dois pincéis de pó. Que são enormes. Que eu amo. Adoro pincel grande. Pra pó principalmente, né? Vem com esse normal. Que vem no kit Make Me Up. Que vem praticamente todos os kits. Que é o F30. Tá? Um pincel de pó normal. E vem com esse aqui de pó. Que é maravilhoso. Eu não tinha usado esse pincel ainda. Eu era louca nele. Mas não tinha comprado. Ele é mais achatado. E ele pega assim. Quase o rosto inteiro. O rosto tão grande. Ele é maravilhoso. E que é o F20. Tá? Pincel de pó também. Então esses são os pincéis de rosto. Agora eu vou postar todos os pincéis de olho. Primeiro eu vou mostrar os que vem. Os pincéis de esfumar. Eu vou mostrar por categoria, tá? Vou mostrar os de esfumar. Vem quatro pincéis pra esfumar o olho. Que é o E45. Que é esse mais pontudinho. Que é esse aqui. Que dá pra marcar o côncavo e esfumar a sombra. Esse aqui é ótimo pra quem tem o olho menor, tá? E esse aqui é um pincel de esfumar também. Só que ele é mais achatadinho. É o E25. Que eu adoro pra colorir o côncavo e esfumar também as bordas assim. E tem esses dois aqui de esfumar que são praticamente o formato igual. Só que um é menor que o outro. Esse aqui que é o principal de esfumar da Sigma. Que é maior. Que é ótimo pra esfumar quando você quer subir mais o côncavo. Que é o E40. E tem esse aqui de esfumar que é o menorzinho. Que eu até falei, eu não tinha esse pincel ainda. Eu vejo no kit Series Collection que eu fiquei apaixonada. Ele é um pouquinho menor. E é perfeito pra pegar assim. Pra quem tem o olho menorzinho também é ótimo. Ele pega bem nas áreas assim, menores do olho. Principalmente quando você não quer subir muito com a sombra pro côncavo. Ele esfuma bem no lugarzinho certo. Então são quatro pincéis maravilhosos de esfumar que vem. E esse aqui também dá pra marcar o côncavo, né? Vem com três pincéis de pálpebra. Que são esses três aqui. O E60. Que é um pincel de pálpebra maior. Vem com o E55. Que é um pincel também de pálpebra. Mas ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais denso. E vem com esse pincel, outro pincel de pálpebra. Que é no corte da diagonal. Que é ótimo pra fazer o cantinho do olho. Tá? Então vem com esses três aí. Que são pincéis essenciais, né? Que vem praticamente todos os kits básicos de pincéis. Vem com três pincéis de cerdas sintéticas. Esses três aqui. Que eu tô super animada com um deles. Vem com esse aqui de corretivo. Normal de corretivo. Que é esse aqui. O F70. Que eu gosto também pra às vezes passar glitter ou sombra cremosa. Ele é ótimo. Tem esse aqui. Pra corretivo também. Ou pra passar primer. Eu adoro esse pincel pra passar fixador de sombras. Esse é o F75. Eu não tinha ele ainda. Mas eu tenho um parecido. Mas não era da Sigma. Mas agora eu tô super animada com ele. E vem esse aqui também. Que é o pincel maior. Pra passar corretivo. Ou pra passar primer no rosto. Porque as cerdas são sintéticas. Então dá pra você passar primer no rosto todo. Ou pra passar corretivo mesmo. Tá? Que é de cerdas sintéticas. Então são esses três pincéis aí. Praticamente três pincéis de corretivo. Mas que dá pra usar pra várias outras coisas. Pra qualquer outro produto cremoso. Vem também com um pincel lápis. Que é... Que eu uso bastante. O E30. Que é esse aqui. Que é ótimo pra esfumar a sombra abaixo do olho. E esse também. Que é o mais... Pincel mais denso que tem. Que é o E20. Que ele é bem durinho. Olha. E é ótimo também pra esfumar a sombra aqui abaixo. Ou passar... Esfumar o delineado. É mais ou menos como esse aqui. Só que esse aqui dá um efeito mais esfumado. Ele... Esse aqui também dá pra marcar o côncavo aqui também, né? Então vem com esses dois que eu adoro também. São quatro pincéis de delinear. Muito pincel de delinear, né? Mas cada um tem sua função aí. Vem com... Eu faço delineado com esses três aqui, ó. Depende do tipo de delineado que eu tô querendo. Que são esses três aqui. São três pincéis. É um mais fino que o outro. Esse aqui é mais grosso. Esse é médio. E esse é bem fininho. Então... É... Vou falar o número pra vocês. É o E65. O E05. E o... E10, tá? O E10 é bem fininho. É bom pra... Quando você quer um delineado bem detalhado. É... Ele é ótimo pra quando você quer fazer um delineado bem fininho. O E05 já é um pincel mais grossinho. Ele é bom pra quando você quer um delineado mais grosso. Que você quer... É uma aplicação... Dá pra te dar uma aplicação mais rápida. E o... E65 já é um no corte de diagonal. Que eu adoro também pra delinear. Que dá pra controlar bastante o que você tá fazendo. Eu uso mais esse aqui. O E65 pra delinear. Ou então esse aqui do meio. E vem com esse aqui também. Que é o corte reto. Que também é de delinear. Ou então pode delinear com sombra. Ou com delineador em gel. Dá pra fazer várias coisas com ele. Dá pra passar aqui embaixo. Quando você quer um efeito mais marcado, tá? Então são três... Quatro pincéis maravilhosos pra delinear aí. E o último pincel. É um pincel que não podia faltar nesse kit. Um pincel de boca. Pra passar batom. Olha que lindo, gente. Ele tira assim, ó. Ele fica protegido. É o... L05. Que é o único pincel de boca. Que tem na Sigma. Ele é bem pequenininho. Você passa no batom, né? E passa na boca. Ótimo pra passar batom mais forte. Rosa muito vibrante. Ou vermelho. Pra ficar bem certinho na boca. Então esse é o último pincel. Desse kit. Então são esses. Todos os pincéis desse kit. São um total de 29 pincéis. 12 pincéis de rosto. E 17 pincéis de olho. São muitos pincéis, né, gente? E eu quero deixar claro. Todos os pincéis são maravilhosos. A qualidade é perfeita. Tá? E como eu disse no começo do vídeo. É um kit pra quem usa muito pincéis. Pra quem realmente... É... Tá sempre ali fazendo maquiagem. E trabalha com isso, principalmente. É... Esse kit é perfeito. Agora, se você quer um kit mais básico, você não usa tantos pincéis, aí esse kit aqui já é meio exagerado pra você. Tem várias outras opções na Sigma. Eles oferecem vários kits diferentes. Desde... Tem kits de viagem, que são menores, vem com menos pincéis. Tem kits maiores, que são kits básicos. Tem vários... Vários... É... Eu sou completamente apaixonada. É um kit perfeito. Eu, quando eu vou viajar, eu quero levar todos os meus pincéis, né? Novidade. Então, esse kit aqui eu tô super animada, porque eu tenho certeza que todos os pincéis que eu precisar, vai estar aqui dentro. O único pincel que eu adicionaria a esse kit, é... Pra me levar pra um lugar se eu for viajar, seria esse pincel de base, que é o F80. Mas já é de outra linha. É da linha Synthetic. Por isso que não tem esse kit aqui, que é já da linha Estravaganza. Então é isso aí, gente. Esse é o review nos pincéis, no novo lançamento da Sigma, que é os kits Estravaganza. Esse kit será acompanhado de um post completo no blog, com fotos e mais detalhes dos kits, tá? Então lá você vai poder ver mais o detalhe de cada pincel e a função de cada um, tá? Vou deixar o link do post aqui abaixo do vídeo. Então, como eu disse, é claro, esses pincéis são encontrados na Sigma. Eu vou deixar o link da loja aqui abaixo do vídeo pra vocês. Se estão me assistindo no blog, o link também vai estar aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do review, espero que eu tenha ajudado muitas pessoas aí que estavam curiosas pra saber mais desse kit. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.